Não pare, que a festa não tem hora pra acabar Dispare, dançar a noite inteira pra Deus E deixa Ele te levar, deixa Ele te levar mais alto, mais alto E deixa Ele te levar, deixa Ele te levar mais alto E deixa, e deixa, e deixa Ele E deixa Ele te levar, deixa Ele te levar mais alto, mais alto